Bom, primeiramente você vai fazer o download desse arquivo aqui, depois que você baixou ele, você vai arrastar ele para dentro do Musescore e vai soltar, aí vai perguntar se você deseja instalar, aí você clica em sim, espera um pouquinho que logo vai aparecer, pronto, está instalado, agora você vai clicar em ok e nós vamos fazer ele funcionar, você clica lá em cima em visualizar, vai no sintetizador, nessa janela aqui você vê o sintetizador que está valendo, que é o do Musescore, você clica nele, apaga ele, mas não se preocupa porque depois você pode recuperar se você quiser, tudo bem? Não se preocupe, clique em adicionar, está aqui a nossa orquestra que a gente colocou, clique em carregar, pronto, ela está carregada, agora não precisa fazer mais nada porque ela já veio no padrão GM, General Midi, define como padrão e pronto, só você ouvir as suas músicas com o melhor som disponível. Forte abraço e até a próxima! Tchau!